E aí, Fontes, me contaram, me contaram Fontes, que eu apurei, que há um violão aqui, que o alemão vai tocar, nossa graça, Paulo Germano vai tocar, e aí, meu amor, vou tocar uma da minha época, tá Rogério, que tu certamente sabe, nós estamos que nem o Faustão, quem sabe faz um vídeo, claro, totalmente da tua época, é que é uma tua da minha época. Ih, o cara toca mesmo, mano, come on, é isso aí, ó, primeirinha de todas, hein, gauchadas? Ah, eu gostei, vamos, gauchava. Encontrar alguém, encontrar alguém, encontrar alguém, encontrar alguém, que me demorou. Acho que ainda me ouvir dos teus olhos, tua vontade é de rir, teus cabelos tentar esconder, mas vidro é boca, feliz, alma leve como as fadas, que bailavam no teu peito, a pele clara como a paz que existe em todo sonho. Muito bom, é, quis matar os seus desejos, ver a cor dos teus segredos, muito bem, né, e contar pra todo mundo, do beijo, que eu nunca esqueci. Encontrar alguém, encontrar alguém, encontrar alguém, encontrar alguém, que me dê amor, amor, amor. Encontrar alguém, encontrar alguém, encontrar alguém, que me dê amor, 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 yeah, yeah. Encontrar alguém, encontrar alguém, que me diga amor, 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 amor. Encontrar alguém, encontrar alguém, encontrar alguém, falar alguém, que me diria amor, amor, amor. Personia, então eu dou o princ挺 dezo mal do mundo 느낌 da sua praia. Encontrar alguém, quem me dê amor, 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 amor. Fala alguém, que me dê amor, amor. Ela é uma boa coisa, porque eu não abençoe Altern relações, mas shreds, que precisam egores,drive, dólares, carbonitárias, carolciones deco-estado. E as roupas do seja, e wagon das homensunárias, mas crições da реально geração. Obrigado.